olá pessoal seja bem vindo a mais um vídeo olha só a gente tá aqui ó fazendo os replantos né penha é né inha dá um olô aqui tem que fazer a replantação todinha tchau nós tá aqui fazendo os replantos das plantas que tá precisando tá tudo num matratozinho por causa do inverno e por causa de tempo porque a gente tá sem tempo né sem tempo agora a gente tá fazendo a mudança sozinha é que agora é o começo do verão né agora que elas vão ficar bonita né vai ficar de costa por causa que a gente tá trabalhando é aí eu vou botando ali perto dela as plantinhas e elas vão replantando que aqui a gente tem que fazer toda a mudança do substrato também que tem uns que tá até sem substrato que eu cortei vamos lá mostrando tudo em aqui direitinho para vocês e aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto